Gente, olha que linda! Eu faço vários vídeos dessa planta aqui, chuva de prata, porque, gente, vira e mexe, ela tá... Ela dá constantemente, ela fica assim, gente, ó, cheia de flores. Aí amanhã ela cai, aqui ó, já tá cheio de botãozinho, olha aqui, gente, olha que linda! Olha o bichinho aqui. Olha aqui, gente, essa chuva de prata, ela... Ela aqui tá no vado, tá, gente? Eu já vi várias vezes ela no chão, nunca vi no vado. Aí eu plantei no vado e deu certo. Tem quase um ano aqui, gente, ela é muito linda. Olha que coisa linda! Eu fico encantada. Gente, eu filmo, sabe por quê? Pode registrar? Porque pra mostrar como que ela fica ali depois, quando elas caem, eu venho aqui no vídeo e rever tudo novamente. Olha, gente, que coisa linda! Lembram também, gente, que ela tava morta, tava morrendo, cheia de praga. Eu coloquei o fertilizante 1010, tá? E coloquei também terra com adubo também de minhoca. Coloquei nela também. Acho que é por isso que ela tá dando flor constantemente, gente, olha. Olha, pra vocês, se você não tem espaço, vocês podem colocar ela num vasinho. E quem mais, gente? Isso aqui é planta de sol, tá? Se você tem uma varanda na sua casa, às vezes quem manda apartamento, fica muito bom também, você bota um vasinho. Deixa eu mostrar pra você o tamanho do vasinho aqui, gente, olha. É um vaso grande, olha, gente, aqui, ó. É uma planta muito resistente. A única vantagem, você tem que estar botando uma terrinha com humo de minhoca pra poder fortalecer a margem, né? Gente, olha, é muita flor. É muita flor. São muitas flores. Olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essezinho aqui, olha. Tudo que vai abrindo, olha aqui, ó. Tudo que vai abrir. Linda, né, gente? Então, esse é o mais um vídeo do canal, Terapa do Lar. Quando ele é medeiro, eu mostro pra você como que minhas chuvas de prata estão lindas, gente. Vários vídeos que eu tenho aqui são dias diferentes, tá, gente? Beijinhos. Terapa do Lar, 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 Terapa do Lar